RTP3 Bom dia, a economia portuguesa cresceu 2,7% no ano passado, é o maior crescimento desde 2000. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que revela ainda que a subida deve-se ao aumento da procura interna. O investimento e as exportações foram essenciais para este impulso na economia portuguesa.